E aí GGhLH, só tu 20, tá? Vou arrastar ela pro bego Vou arrastar ela pro bego Vou arrastar ela pro bego E aí GGpablo, RB Vou arrastar ela pro bego Ser fiel me faz mal Vou arrastar ela pro bego Ser fiel me faz mal Elas pedem pra tomar pau Merece tomar pau Elas pedem pra tomar pau Merece tomar pau Merece tomar pau Ai, é te xola da pancada filha da puta POMA 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 P E aí, DJ LH, solta o beat, tá? E aí, DJ Pablo, RB